Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é de compras do mês de março, espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e bora conferir esse vídeo. Bom meninas, já chegamos em casa, aguardamos as compras. Deixa eu falar pra vocês, lá no supermercado a gente tava gravando, porém meu telefone descarregou e desligou e aí eu perco tudo gente, infelizmente a parte lá do supermercado não vai ter. Me perdoem, tá? Então vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei, fazer uma visão geral aqui primeiro e depois mostrar item por item, então bora lá. Ah gente, mais um detalhe, a gente comprou tudo no supermercado, desde carne, sacolão e as coisas dentro de casa, tá bom? Compramos tudo no mesmo lugar. Os frios, as verduras, aqui tem mais coisas em cima da mesa e mais algumas coisas aqui nas cadeiras, então vamos lá. Compramos um pão integral de forma e um tradicional, um de cada, dois óleos, aqui tem daqueles salgadinhos da torcida, muito gostosinho, a gente pegou quatro, aqui tem um papel alumínio, biscoitos, vários biscoitos, maria, recheado, cookie, wafer, todos biscoitos, batata palha extra fina, creme de leite, eu peguei dois e peguei um da leite moça, só precisava de um e esse aqui também tava na promoção, então aproveitei e peguei dele. Duas maioneses da Vigor, aqui tem duas massas de bolo, um de chocolate e um de coco, aqui um feijão carioca que caldo, é uma torrada, dois sucos, um de laranja e um de maracujá, aqui tem aqueles saquinhos de congelador, sabe? Tem 500 saquinhos aqui, aí eu comprei porque a minha já tinha acabado, quatro massas de tomate da Quero, um extrato de tomate, dois negocinhos de pimenta do reino, esses dois macarrão aqui de flor de lis é pra mim levar pra academia, tá? Então esse aqui não é nosso. macarrão, café, meio quilo de café, aqui tem dois quilos de arroz camil, um quilo cada pacotinho, um filtro de café e quatro quilos de açúcar, tá? Da Delta. Então aqui na mesa é isso. Aqui na cadeira tem produto de limpeza, que tem 5 litros de amaciante, eu gosto muito desse aqui da Baby Soft, e o mais cheiroso é o azulzinho. Aqui eu peguei dessas esponjinhas de lavar louça da Sklote Bright, essa aqui não risca as panelas. É, saco de lixo, esse aqui eu achei interessante que ele é sustentável, peguei dele. É, um vênish, pacotinho, porque já tem o negócio dele aqui, então é só refil. Um super globo, esse aqui eu gosto muito porque ele tem cloro ativo, gosto bastante desse tipo. É, água sanitária, aqui tem esse negocinho de ride pra elétrico, né? Pra colocar no quarto, por conta dos pernilongos. Aqui tem uma esponja de banho, e aqui a cerveja do marido. Aqui nos frios a gente tem um danoninho, é iogurte, né? É tamanho família de coco. Um leite fermentado, desse grandão. Dois requeijão da Danone. Dois pacotinhos, esse aqui, de queijo mussarela. É, um quilo e meio de batata congelada. É, franga passarinho, um pacote. Presunto, também tem um pacote aqui. Aqui tem dois pacotinhos, esse aqui, de coquetel de pão de queijo. Aqui tem dois quilos de peito de frango, da Seara. É, aqui a gente tem fraldinha temperada. Tem um quilo, cento e quarenta e quatro gramas. Deu dezoito e oitenta e oito. Aqui tem um quilo, cento e trinta de carne moída. Deu vinte e e quarenta e cinco. Linguiça calabresa, dessas mais grossinhas. Da... Pão polho. Uma coisa assim. É, bacon. Deixa eu ver aqui, ó. Bacon. Nove e noventa e dois. Aqui tem uma picanha fatiada. Deu vinte e seis e quarenta e seis. Nove e novecentas gramas. Aqui tem cordão mignon. Tem um quilo e trezentos, ó. E deu vinte e seis e quinze. Então, isso aqui que a gente comprou, de carne fria, tá? Aqui nas verduras, tem um pacotinho desse de uva verde. Aqui tem beterraba. Deu um e oitenta e dois a beterraba. Tem repolho. Dois e noventa e seis o repolho. Tem manga. Três e noventa e três. Chuchu. Um e vinte e três. É, abobrinha. Dois e sessenta e oito. Agrião. Se eu não me engano, era dois e noventa e nove. E um alface. Aqui um limão. É, noventa e oito centavos. Banana prata. Dois e sessenta. Alho. Cinco reais. Redondo. Cebola. Um e vinte. Laranja. Três e vinte e três. Cenoura. Dois e trinta e seis. Pepino japonês. Um e sessenta e oito. E pimentão. Um e vinte e seis. Tão de verdura é isso. Ah, e também tem esses tomatinhos cereja aqui. Dois e noventa e nove cada pacotinho desse aqui, tá? Então, essas foram as nossas compras do mês. O que vocês acharam? Acho que a gente comprou bastante coisa. Ó. E vamos ao valor final. Bom, gente. Tô aqui com a notinha, ó. Grandona. Deu noventa e um. Noventa e um itens, tá? E eu me surpreendi muito com o valor. Porque a gente comprou de tudo, né? Desde carne, verdura e tudo mais. E ficou em quatrocentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas esse foi o valor total, tá? O que vocês acharam? Comenta aqui abaixo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijão. E tchau, tchau. E tchau.